E aí galera, beleza? Galera, passando hoje aqui para deixar mais um vídeo para vocês, vou falar um pouquinho sobre o depósito aqui de bebidas dois irmãos, mostrar para vocês algumas técnicas que eu uso aqui para angariar clientes e uma coisa que eu descobri também que eu acho que faz muita diferença e que ajuda e muito a trazer um investimento em um tipo de bebida e depois vender ela de uma forma que isso traga 100% de lucro. Então, antes da gente começar, clique aqui abaixo, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações. Esse é um canal de investimentos variável, de criptomoedas e ora a gente também fala um pouco sobre esse mercado que é um mercado maravilhoso também, que traz muita lucratividade, que é um mercado de bebidas. Então, já se inscreve, já clica ali naquele sininho que vai trazer todos os meus vídeos aqui para vocês, tá bom? E tamo junto, então beleza. Bom pessoal, vamos lá, depósito aqui, tá vendo? Começou a chegar minhas mercadorias, as mercadorias começaram a chegar. A geladeira está abarrotada de produtos, se vocês olharem aqui ao fundo, isso aqui são umas caixas de produtos e a gente vem andando aqui e se depara com o produto em latinhas. Aqui você pode estar encontrando a Antártica a 3,20, a Skol a 3,40, a Brahma a 3,50, um preço, não vou dizer que seja o melhor possível, mas é um preço dentro da realidade atual, onde a maioria dos estabelecimentos vem trazendo esses preços e a gente tem um diferencial que é esse espaço maravilhoso que a gente está olhando aqui. aqui ó, você pode sentar, né, desfrutar um pouco desse ambiente aqui, ficar de boa, olhando para a natureza aqui, tem uma visão maravilhosa aqui, porque é uma vilha que ainda está em formação, então a gente tem gelo, né, de 3 quilos a 6 reais, gelo de 5 quilos a 8 reais, um preço muito legal, a maioria dos estabelecimentos aqui está vendendo gelo a 10 reais, mas eu ainda estou segurando o meu preço do meu gelo. A gente consegue aqui ter um sortimento legal, né, de salgadinhas aqui, né, para quem quer comer alguma coisa, chega aqui também, beber e comer, e, né, o nosso estoque aqui de salgados, tanto da Elman Chips, que é para aquelas pessoas que não abrem mão de um produto de uma qualidade um pouco mais superior, e a gente tem também os salgadinhos um pouco mais baratos, a gente tem esse lado aqui, a Lavanté, o nosso balcão está sortido de amendoim, paçoca, babalú, trident, pirulito, balas, a Lavanté, temos bombom, temos pender ovo, enfim, uma variedade surreal. Nós temos aqui carvão, né, a 15 reais de 3 quilos e a 30 reais de 6 quilos. E a gente saindo aqui do estabelecimento, aquilo que eu falei para vocês é o nosso diferencial. Olha essa calçada, onde a gente consegue pegar esse ventinho, essa brisa bem gostosa aqui, né, e a natureza nos proporcionou uma árvore com uma sombra deliciosa. E essa visão aqui, ó, que faz toda a diferença na hora de você escolher o depósito de bebidas dos irmãos. Beleza, pessoal? E vamos para dentro novamente nesse vídeo que eu vou falar para vocês qual foi o diferencial que eu, né, comecei a perceber que realmente faz uma diferença muito grande na hora de você vender o seu produto. E talvez, né, se tiver alguma coisa diferente vocês vão deixando aqui nos comentários desse vídeo. Sempre tem algo novo, né, que pode ser trazido aqui no canal e que eu acho bem interessante. Então, esse é um diferencial no meu depósito, no nosso depósito de bebidas e que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Pessoal, muito se fala que as doses em depósitos não agregam valor. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Vamos aproximar a câmera aqui que eu quero que vocês fiquem mais próximos possível para que eu fale para vocês sobre essa estratégia. Então, vamos lá. Muitos se falam que as doses não trazem muita lucratividade para os depósitos de bebidas. Não é verdade. Eu descobri isso no amor ou na dor, enfim. Mas eu acabei descobrindo que faz uma diferença muito grande, sim, você vender dose. Por quê, pessoal? Ó, vamos fazer assim, ó. Vou colocar o óculos aqui que eu estou meio ceguinho. Mas, vamos entender aqui, ó. Aqui é uma dose de Jurupinga. Jurupinga. Nós temos A51. Nós temos, né, de Conhaque Tomos. E nós temos o Velho Barreiro, que é uma cachaça que sai muito aqui na minha cidade. E, por fim, nós temos o Corote. E o Corote, eu comecei a vender por dose. Eu vendo o Corote a R$ 4,60. A dose do Corote, eu estou vendendo a R$ 2,00. A dose do Corote, a dose do Velho Barreiro, a dose da R$ 51,00. E a dose do Corote, a dose da Jurupinga, e a dose do Passport Whisky. Esse aqui, eu vendo a R$ 8,00, a dose. Esse aqui, eu vendo a R$ 4,00. O Conhaque a R$ 4,00. E as Pingas, eu vendo a R$ 2,00. Até R$ 2,50. O pessoal não faz muita discrepância do valor, né, da... No caso aí, das doses. Então, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui, ó. Quanto que está a R$ 51,00? O preço dela sai para mim a R$ 15,00. Só para vocês entenderem. Eu já vendi, mais ou menos, umas 10 doses de R$ 51,00. Que eu vendi por R$ 20,00. 10 doses a R$ 2,00, são R$ 20,00. Ainda tem essa quantidade aqui, ó. E eu já tive lucro de R$ 5,60, porque eu vendo o litro a R$ 15,60. E se eu já fiz R$ 20,00, eu já estou no lucro. A hora que eu terminar aqui, deve estar mais umas 5 doses. Então, muito provavelmente, eu vou ganhar uns 5 vezes 2, uns R$ 15,00. Então, ou seja, eu faço 100% de lucro. Na dose de R$ 51,00, velho barreiro, eu vendo ele a R$ 15,00. Eu compro a R$ 10,00, eu vendo a R$ 15,00 o litro. Se eu vender o litro, eu ganho R$ 5,00. Se eu vender a dose, eu consigo fazer R$ 30,00. Então, eu lucro 100% na dose do velho barreiro. O corote é a mesma coisa. Eu vendo a R$ 4,60 e vendo de a dose a R$ 2,00. Ou seja, deve dar umas 4 doses aqui. Então, a hora que eu finalizar a dose, eu fiz R$ 8,69. E eu vendo a R$ 4,00, então eu tive uma lucratividade de 100%, tá pessoal? Isso vale. Ó, imagine. Ó, isso aqui, ó. Vendo a R$ 4,00. Eu vendi 3 doses hoje, eu fiz R$ 12,00. Aí eu consigo fazer aqui mais umas 20 doses. Ou 15 doses. 20 doses. Vezes 4, vai dar R$ 40,00. Mais 3 que eu vendi, R$ 40,00 e R$ 52,00. Eu vendo a R$ 36,00 e lucrei R$ 52,00. Então, eu estou ganhando aqui uns R$ 18,00. Certo? E aqui não é diferente. Esse conhaque Domus, eu vendo ele a R$ 14,80. Eu devo pagar uns R$ 10,00, R$ 11,00 de custo. Então, eu estaria lucrando R$ 5,00. Vendendo a dose, eu estou ganhando em torno de R$ 10,00, R$ 15,00 por litro. Ou seja, vender dose de bebida é muito mais lucrativo do que você vender o litro inteiro. É claro, você tem um pouco mais de trabalho em colocar no copo, em colocar o gelo ali. Às vezes, a pessoa pede com gelo, mas vale muito a pena, ainda mais se você vender uma quantidade muito grande. Imagine que você tem uma lucratividade em um litro de R$ 5,00, R$ 6,00. Se você vender R$ 100,00 no mês, são R$ 600,00 só de lucro vendendo dose. Beleza? Galera, é isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha. E deixe aqui nos comentários se vocês tiverem alguma estratégia do tipo essa que eu acabei de falar e que pode fazer uma diferença no estabelecimento dos depósitos de bebidas. Tamo junto. Valeu. Fui.